O Baianinho quer mostrar que tá matando as pelotas ainda, e tá matando demais o Baianinho! Nossa, você tá maluco, Baianinho! Coisa de maluco o Baianinho pra cima do... do Maicon! Just follow me. Eu quero te ver. You can try and read my lyrics off, but it's capable of...